41º para 20º Só que o carro está bem avariado Ai ai, não roda não Oi gente, tudo bem? Boa tarde, pode vir, pode passar, muito obrigado Ai Ele ainda está lá Ele ainda está lá A esquerda F*** Falei que ia dar merda A direita Ele ainda está lá Boa tarde, TK, por favor REC, 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 REC Yellow flag, right side Right side's clear Oh boy O líder está pitting agora Faster, o carro está chegando Boa noite, tchau gente, tchau, boa noite Lude, valeu Barretto, boa noite tchau Valeu mano, abraço Isso parece ruim Você pode confirmar que você está bem, por favor Tony Nossa Foi f*** Olha o cara velho O cara mexe no meio da reta velho, está nem aí não Fui eu É você? Tá que pariu, viu? Não vou falar nada Música Então K vaccines Tchau, tchau, tchau Quando as pessoas falam que era, tem que terse agora, não é Ele já ouviu Não é eu perfeito Tchau, tchau, tchau B37 Left side He's still there Clear left Chega um carro em cima do outro Go nail it Right side Still there Clear right Car right He's still there Still clear right Well done Tony Good start Essa foi linda Disputa linda Ó Ó Ninguém bate Ninguém mexe Tá vendo Puta câmera da Logitech Bala Vocês não conseguem A caixa 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 Caralho O cara achou que era uma tela Eita Vai derrubar tudo A caixa Caralho Barreto Barreto Não estou te ouvindo E agora Acho que a bugada é o meu Viu velho Alô 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 É ele erra mas eu não chego nele É ele erra mas eu não chego nele É ele erra mas eu não chego nele O que? 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 TK Have a look Uh Uh You went round the oval The first time after finishing I almost hit Pierre I know He was He was about to finish the race All I heard him was scream He went Aaaaah Aaaaah Have a look You need He He screamed Oh Hold on Hold on Uh I thought we could get him Uh 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 Nice launch Push 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 We can catch this car Uh Entra aí Track's clear Push 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 Caldo de Xana Obrigado pelo pelo Sambi Aaaaah A extensive Aaaaah Agora meu chat ficou fudido demais, velho. Ah, velho, eu quero muito esse follow desse cara.